Música Oi Brasil, voltei Voltemos Mais uma vez Grudou aqui no cabelo E aí galerinha Como diria o Whindersson Nunes E aí galerinha que assiste meu canal Tudo bom pessoal? Estamos aqui mais uma vez Eu e o Leandro, adivinha pra quê? Uma receita? Você acredita? Você acredita? Um treino de academia Oi, tudo bom contigo? Um desafio, tente não rir Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Segurou Vamos dançar mais uma vez Estamos aqui com um Terceiro Terceiro vídeo E a gente vai mostrar a novidade do funk Atual É Isso aí Espero que vocês gostem Bora Bom Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha A sua presença Me deu um rana O seu sorriso Me deu um rana Você sentando no zão Me deu um rana Que vontade de te ver Vai mudar Eu gosto de você fazer o que O pai te ama Que vontade de te ver Vai mudar Eu gosto de você fazer o que O pai te ama Seu professor Ela lançou E como sempre Todo mundo Eu Fui lá no baile O que aconteceu Ela parou E me chamou 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 Eu É Kevin Jorge novamente Quem diria Hein É o novo hit do verão Pra gerar o furtivo Ela joga o pum pum Do rato Não volta a resistir Já virou um axé já aqui no meu Pronto Nada mal Continuando a raça Mas não é nada mal É mais uma do que é vinho Já perdi Tá meu Olha a explosão Quando ela bate Que a bunda no chão Quando ela mexe Que a bunda no chão Quando ela joga Que a bunda no chão Quando ela salve No chão Tchau 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 Olha o que ela faz Um baile funk Que faz a miga Essa luz explosiva Não brinca com ela não O que? Olha a explosiva Cabo E aí Se a cliente Tá vendo Sitana Tchau 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 E aí Eu quero Esquita da pira Tchau 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 Música 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 Não era pra dar uma seguradinha? Música 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 Você não faz direito, é real É o posto de nossa fuzura, né, irmão? Imagina o quê? Ih, sete, sete, sete Dim, 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 dim Olha o estado Bom, era isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Botãozinho vermelho escrito inscrever-se No canto direito da sua tela Me segue nas redes sociais As redes sociais do Leandro vão estar na descrição deste vídeo Pelo computador, mostre mais Pelo celular, na flechinha Só clica lá que você vai encontrar, tá bom, meu amor? Era isso? Pra quem gostou do vídeo, se inscreve no canal E clica em gostei ali pra dar uma moral pra gente Avalia esse vídeo em gostei Deixe seu comentário, um beijo na bunda e até a próxima Fui! Beijo